Vamos agarrar essa oportunidade, roqueiros! Vamos que vamos! Anjo! Anjo! Garra! Garra! Atitude! Raça! Vamos! 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 O quanto bons somos? O quanto competitivos somos? Vamos que vamos, guerreiros! Vamos! Vamos que vamos! Anjo! Anjo! Garra! Garra! Atitude! Raça! A bola a gente joga, sem a bola eles não jogam! Sem a bola eles não jogam, hein, rapaziada? O time que ganha a segunda bola, ganha jogo! Atento da segunda bola, que eles vão ganhar essa bola nesse jogo, que é guerra! Essa guerra vai ser pra eles, não pra nós também! Boa aí, então! Rapaziada, jogo bom, hein, rapaziada? Vamos lá, hein! Torcida a ponta, que delícia jogando de torcida a ponta! Conceitado, adiante, adiante, será que vai ser o presidente de resultado? Nós sabemos disso, tiquinho é! Sabemos disso! Obrigado, obrigado! Os caras do meu passivo, a gente sabe disso! Vamos segurar os caras! É 10 minutinhos só! Só 10 minutinhos! E daqui do atrás eu vi o tiquinho que rindo, o time que lutou, o time batalhou! E daí fora de casa, desse mesmo jeito! Eu vi a hora, depois do jogo do Floresta, de ver vocês entrarem dentro de campo novamente, sem medo e sem feliz! Sejam ousados com a bola no pé, joguem! Desfrutem do jogo agora, caralho! Só tem uma maneira de nós vencermos aqui, se a gente doer lá pra caralho! Vai nós que estamos no céu, sendo ficados, seja o nosso nome! Vamos dar! 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 É uma pergunta, não tem que pensar com as palavras para quem vai fazer o que vai se iniciar. Chega para a defesa no debate! Vamos! Gol! 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 Eto Bruschi! Gol! Nota o nome dele aí! Vai tirar para a defesa no debate! Gol! 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 Vamos! Mais uma vitória! Vamos! Vamos pro school! O importante foi que a gente concluiu com muita gana, com muita raça, foi de fudeu, cara, vocês foram espetaculares, muito orgulho disso, cara, uma satisfação absurda, jogar contra tudo e contra todos do jeito que vocês jogaram, com igualidade com raça, ganhar com igualidade, mas é aquilo que eu falei, você crescer na reta final, isso é muito importante, e ganhando o jogo assim fora, você chega com um estado de ano mais aflorado, com mais confiança. Que a nós o vosso rei, seja feita a vossa vontade, para de nossa morte, amém! Vamos pro school! Vamos pro school! Vamos pro school! O lugar é feito pro esquerdo!